Tratamento de minérios. Começamos com esse tema, já há duas aulas. Essa é a nossa terceira aula. É um tema fantástico, nós temos um assunto imenso para explorar. E neste vídeo nós vamos nos dedicar a quê? Britador de mandíbulas. Sou Carlos Rennes, técnico de mineração, gestor ambiental, formado em 1977. E agora vamos falar sobre o britador de mandíbulas. Mas antes eu tenho um pedido a fazer para vocês. Tenho tido um número crescente de inscrições nesse canal. Isso tem me motivado muito a cada vez trazer mais e mais assuntos pertinentes à mineração e importantes para aqueles que estão ou em formação ou mesmo já trabalhando para que possam desenvolver cada vez mais. Então, quais são as novidades que nós vamos ter aí? Primeiro, uma lista de presença. Ah, e onde é que eu assino a lista de presença? Deixe seu like, se inscreva e vá nos comentários, escreve presente. No futuro breve, o canal sorteará curtos com certificado de participação entre aqueles que marcarem presença nos vídeos daqui para frente. Vamos ao nosso tema aqui, britador de mandíbulas. Antes da gente falar aí do britador de mandíbulas, nós temos que conhecer uma coisa. Quem é que criou isso aí? Qual foi o cara? Onde é que ele teve essa inspiração para fazer um equipamento, tá? De um projeto simples, tá? Mas que é fundamental para a mineração. Hoje, o britador de mandíbulas está praticamente, eu diria aí, 60% das empresas ou mais utilizam o que? Britador de mandíbulas, inclusive como secundário, como terciário, tá? Existe uma dama enorme desses britadores. Vários fabricantes aí. Poderia ouvir aqui no canal demonstrar os seus equipamentos, tá? Eu aguardo vocês, mas isso começou, essa história começou, tá? E aí, quem está na mineração sabe, já ouviu falar, britador tipo Blake. Por que tipo Blake? Porque Eli Whitney Blake, conhecido pela invenção da fechadura e da máquina de pedra britada, tá? Sendo essa última responsável por lhe garantir um lugar no hall da fama. Então, o cara ficou famoso, por quê? Ele inventou uma máquina de quebrar pedra. E como é que foi? Tá, o Blake, ele logo abandonou o estudo. Seu tio pediu, ó, eu preciso de ajuda aqui na empresa aqui. Você podia parar de estudar e vir me ajudar aqui, que tá mais certo. E aí, ele foi trabalhar com o tio dele na fábrica de armas em Whitneyville. E lá, ele fez uma série de melhorias, tanto nas máquinas como nos processos de fabricação de armas. E na sequência, em 1852, Blake foi nomeado que supervisor de macadamização das ruas da cidade. E aí, ele ficou olhando aqui e lá falou, falta uma máquina adequada para quebrar as pedras. Com isso, ele o quê? De uma forma simples, o projeto, o projeto britador de mandíbulas, ele é simples. Ele resolveu todo esse problema. Ele inventou o quebrador de pedras, Blake. Que pela originalidade, simplicidade e eficácia, foi justamente considerado pelos especialistas como único. Então, até hoje, leva-se o nome dele. O britador tipo Blake, tipo Blake e tal. Por quê? Ele foi pioneiro nisso aí. Então, é um dos equipamentos mais antigos a ser utilizado na indústria de mineração e de agregados. E o outro detalhe, olha a simplicidade dele. Você tem o quê? De um lado, uma mandíbula fixa. Do outro lado, uma mandíbula móvel num eixo excêntrico. Que faz justamente isso aqui, ó. Nós vamos ver um vídeo assim aí. Isso aqui é o suficiente. Deixa a pedra descer, comprime e continua. Simples, simples. Então, o britador de mandíbula é um dos tipos mais comuns de britadores e é amplamente utilizado na indústria da mineração. O seu funcionamento é baseado na compressão de materiais entre duas superfícies de mandíbula. Hoje, você tem uma série de modificações e aperfeiçoamentos e, inclusive, tamanho e tal. Mas o princípio é esse aí. Básico, simples, eficiente. Então, nós temos aí uma figura de um britador, já com um pouco mais de detalhes. Mas o que é que diferencia ele dos outros? Praticamente, é só os acessórios e volta aí, mais alguma coisa, uma potência maior. Vocês podem ver que nesse tipo aí, inclusive, utiliza-se mandíbulas bipartidas. Que aí você pode virá-las e ter uma utilização muito maior disso. Eu vou falar isso numa próxima aula, então vamos entrar em detalhes agora sobre as mantas. Mas para garantir o bom funcionamento do britador de mandíbula, é importante conhecer o que é as principais partes de suas funções. Então, o britador de mandíbula oferece diversas vantagens na fragmentação de minério, com alta capacidade de produção, baixo custo de manutenção, operação simples e fácil ajuste de abertura. Então, eu vou abrir ou fechar a mandíbula móvel de acordo com a granulometria que tem interesse. E aí você tem nos fabricantes lá uma série de gráficos que lhe dão o quê? A performance de cada máquina, a granulometria, que é um assunto também que nós vamos trazer numa próxima aula. E essas vantagens podem ser cruciais para melhorar a eficiência e a produtividade no processo de mineração. Embora o britador de mandíbula ofereça diversas vantagens, também existem algumas desvantagens que precisam ser consideradas. Primeira vez, a limitação do tamanho de alimentação. O britador de mandíbula tem limitação na quantidade e tamanho de alimentação que pode lhe dar, o que pode afetar sua eficiência. Já não é tão crítico essa desvantagem, justamente pela foto que eu mostrei no slide anterior. Vocês veem que já tem aí o britador de mandíbula monstruoso que alimenta em pedras com mais de um metro de diâmetro. Então, isso aí é... a tecnologia está avançando para isso. Desgaste e manutenção. A mandíbula e as placas de revestimento podem desgastar com o tempo e exigir substituição regular que pode cercar e requerer tempo de inatividade. Também não é uma desvantagem. É igual você ter um carro de tempo em tempo, você tem que trocar o pneu dele. Então, isso está dentro. O que é o autor, de onde eu baseei toda essa coisa, ele considera como desvantagem? Não é desvantagem, é o dia a dia. Você tem que se programar para que, de tanto e tantas toneladas produzidas, eu tenho que ou substituir a manta ou tirar e, peraí agora, alta sensibilidade, a umidade. Então, aí sim, aí você tem uma desvantagem. Bota material argiloso e úmido num britador de mandíbula, você vai ver ele engasgar e ficar mascando aquilo lá igual fituréticos e não vai dar produção. Então, essa é uma desvantagem. Como também é no britador giratório, nós vamos ver na sequência, que seria a nossa próxima aula. Produção de material muito firme. Bom, você pode regular a abertura dele de acordo com a sua necessidade. Então, também não veja, o autor citou isso como uma desvantagem, mas eu não vejo essa tanta desvantagem, tendo em vista que você tem a possibilidade de regular para mais ou para menos essa abertura. autoconsumo de energia. Eu não vou nem entrar nesse detalhe aí, porque todo mundo sabe. Mineração tem consumo alto de energia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu ok? É a forma de você ajudar esse canal. Esse canal só vai crescer e vai chegar a outras pessoas se você apoiar. Então, vai lá, taca o dedo, vamos em frente. Vou mostrar agora para você alguns vídeos e nós vamos fazer um comentário aí sobre esse vídeo. Então, esse primeiro aqui, vocês vão ver como é o funcionamento, assim, é uma simulação de uma empresa chinesa que fabrica. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. Muita atenção mesmo. Bom, eu sei que vocês assistiram com atenção. Então, observaram que todo o material que é basculado na caixa de alimentação do brindador, porque você tem um caixote lá, o cabelo chega e bascula ali, aí você tem um alimentador que é assunto para uma outra aula também, alimentador vibratório, tá? E esse alimentador direciona o material. Tudo ele para onde? Para dentro do brindador. Vamos ver um outro tipo. Prestem bastante atenção nesse tipo aqui. Inclusive, um material até pouco acheloso. Notaram a diferença significativa entre o vídeo anterior e o vídeo? Que tal o segredo? Simples e de uma importância fantástica. Muitos projetos não o levam em consideração, que eu vou mostrar para vocês aí agora, e acabam depois tendo uma série de problemas na sua planta de beneficiamento. Então, é isso aí. Nada mais, nada menos do que uma grelha de classificação do material antes da entrada do brindador, propriamente, o que essa grelha vai fazer? Essa grelha tem uma finalidade e uma importância tão grande, você nem imagina. Primeira coisa, ela vai retirar todo o material fino que iria para o brindador, sem necessidade alguma, porque a abertura do brindador é maior do que a abertura da grelha. Então, esse material só ia entrar no brindador para fazer volume e encher a boca dele. Segundo, e mais importante, quando o brindador quebra as febras, normalmente, elas ficam com arestas cortantes, muito proeminentes. E isso, quando bate na correia transportadora, começa a picar a correia em pouco tempo. A vida ou da sua correia transportadora, que é outro assunto importantíssimo que a gente está falando em outras aulas, tá? Vai ter que ser substituída ou você vai ter que ter uma série de manutenções nessa correia. Então, presta atenção. Se você tem uma grelha de classificação antes da entrada do brindador, o material fino vai cair na correia antes do material brindado. Então, quando o material brindado cair, ele vai cair sobre uma cama de material fino que já está caminhando na correia. Então, essa grelha é responsável por permitir a passagem do material mais grosseiro para o brindador, enquanto separa o material mais fino que é direcionado para a correia transportadora. Ajuda a aumentar a eficiência e a produtividade do brindador. Pois permite que ele processe apenas material adequado sem sobrecarregar a máquina com material inadequado ou muito fino. E, principalmente, se for geloso, como vocês viram hoje, bateu na boca do brindador, embustou e aquilo fica o cicleta e aí fica mascando, 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 e assim pelejando lá, e não tem produção, não tem produção. E aí, acompanhando, acompanhando. Porque erro de projeto, dançou, não pensou, dançou. Então, além disso, a grelha, ele diz, calca ajuda a proteger a correia. Já falei disso aí, ó. Danos causados por materiais grandes e duros que podem danificar a superfície da mesma. E aqui eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, lhe pedir. Se ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei ou não gostei, deixa nos comentários presentes, porque o canal vai sortear cursos com certificado de participação. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.